Vamos à previsão do tempo. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Informações chegando para toda a nossa região sudeste brasileira, depois iremos trazer informações de Iturama e região. E agora, o tempo e a temperatura. A região sudeste do país tem tempo parcialmente nublado a nublado nesta segunda-feira. Possibilidade de chuva em áreas isoladas no oeste de Minas Gerais e no litoral de São Paulo. A temperatura mínima na região é de 5 e a máxima é de 34 graus. A umidade relativa do ar varia entre 25% a 95%. As informações são do IMET. Paulo Henrique Gomes, o tempo e a temperatura. Muito bem, informações agora da cidade de Iturama com imagens do céu de Iturama. Amanhecer hoje, tivemos bastante neblina aqui na cidade de Iturama, também em nossa região. E nós temos a imagem agora, neste momento, céu aí azul, alguns evoeiros ao longo, né? E nós temos a seguinte previsão. Hoje sol com algumas nuvens, porém não chove. Temperatura mínima 19 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 45%, a máxima 93%. A possibilidade de chuva é 90%, 5 milímetros, informando aqui o Instituto Climatempo.